Destruam a represa! Vamos! Joguem as suas pedras! Isso aí! Peguei! Anna! Segura firme! Anja! 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 É mesmo você? Anna! Achei que eu tinha te perdido! Como assim? Você me salvou outra vez! E, Anna, Arendelle não foi levada. Eu não entendi! Os espíritos concordaram que Arendelle merece continuar com você. Comigo? Você fez o que era certo para todos. Você achou o quinto espírito? Você é o quinto espírito! Você é o quinto espírito! Você é a ponte! Na verdade, uma ponte tem dois lados. E a mamãe teve duas filhas. Fizemos isso juntas. E vamos continuar fazendo isso juntas. Juntas. Juntas.